E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, por favor, torne-se um patrocinador aqui do canal. E como você pode fazer isso? Você pode ajudar a gente aqui no Pix, você pode também mandar a sua pergunta no superchat, certo? Ou então também pode ajudar curtindo, compartilhando e deixando um comentário aqui nesse corte. E aí, neguinha? Vamos falar agora sobre uma treta entre Anitta e Bolsonaro. Nossa, que aleatório. Só no Brasil. Bolsa é bem aleatório, né? Que aleatório. Será que a Nicki Minaj, ela treta com o Biden? Ah, não sei, Anitta... Que aleatório isso, né? Anitta tá sempre fazendo um vídeo, um tweet ali. O Bolsonaro fez um comentário ali junto com os apoiadores, falando de uma live. Ele não citou diretamente a Anitta, né? Ele só citou a situação ali da live que ela fez na CNN com a Gabriela Priori, que é parça dela. E aí ela viu, ficou hashtag chateada. Você já assistiu uns pedaços dessa live? E fez um stories pra ele. Você já assistiu uns pedaços dessa live? As antigas, quando ela era no canal. Gabriela e Anitta. Essa foi na CNN. Gabriela e Anitta, você chegou a ver? Já vi uns trechos. É maravilhosa a cara da Gabriela, cada vez que a Anitta abre a boca. É uma cara do tipo assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Ela sabe aquela cara de reflexão que a pessoa faz assim e fala, mano, onde foi que eu errei? Essa é minha amiga. Onde foi que eu errei, tá ligado? Vamos ver direitinho. Mas é óbvio que ela não tá pensando isso. Isso é só impressão do negão. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Douglas Canabarro. Douglas, que está lá em Boston. Mostra todas as curiosidades do lugar pra você, mas eu queria que você desse uma chegada aqui, ó. Olha só que sinistro esses últimos vídeos que ele tá colocando. Vídeos que falam sobre mistério, vídeos que falam sobre lendas locais. Mas dá uma atenção nesse último vídeo aqui, ó. O bicho papão existiu e ele é pior do que você imaginava. Eu fico pensando aqui como é que ele conseguiu colocar esse título e não ter problema com o Google, do jeito que tá a coisa hoje em dia. Mas, ó, pra você ter certeza, vem no vídeo dele, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o Douglas, o link dele estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí? Exatamente. Eu já te mandei o vídeo, já pode abrir direto aí. Porque neste vídeo, e tá rolando no Twitter, já copilaram aí tanto a parte que o Bolsonaro fala em relação à live, como a parte que a Anitta responde o Bolsonaro. E aí vamos ver a treta completa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vários veículos repercutiram a treta, entre eles aqui o Metrópolis. Só ler o título aqui rapidinho, tá, nego? Anitta Letona Bolsonaro, após indireta, devia cuidar do Brasil. Aí ela diz o seguinte, Anitta usou as redes sociais nessa segunda-feira, dia 22, para rebater algumas indiretas do presidente Jair Bolsonaro. A cantora participou de uma live na CNN Brasil com a jornalista Gabriela Priori e fez perguntas relacionadas à política. Vamos ver aí então. É maravilhosa essa live. Pois é. Maravilhosa a cara da Gabriela. Vamos lá, tá aqui, ó. O Bolsa tá aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí, calma aí. Vai, vai. Primeiro. É um transatlântico, se meter ministério é um transatlântico, não dá pra dar um cavalo de fogo. Eu gostaria de imediatamente botar a educação mora em círculo, botar de coisa lá. Parou! Não, parou não. Deixa eu continuar só pra ter certeza. Eu vi o outro dia, tipo, saco de vivo, 10 minutos, duas mulheres, podia ser dois homens também, né? Ela não sabe nada. Parou. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Vamos ficar grande aqui, que antes disso eu quero falar uma parada. Quantas vezes, quantas vezes eu já disse aqui que essa merda desse cercadinho tem que acabar? Tem que acabar. Primeiro, primeiro, porque a segurança é uma merda. A segurança é uma merda, porque eu acho que o mínimo que você deve fazer é falar assim, irmão, quem é você? Ah, sou fulano de tal. Legal. Fulano de tal. Tá ligado? Não, já fazem, tontão? Já fazem. Sério? Então me explica uma coisa. Porque esse vídeo começa a dar a resposta do Bolsonaro ao apoiador, certo? Sim. Sabe qual foi a pergunta do apoiador? A pergunta do apoiador foi assim, Cleide, baseado nessa nossa aqui, nessa nossa educação que a gente tá aqui, por que que a gente não faz como o Hitler, que fez não sei o que, não sei o que, não sei o que? E aí, pumba, o Bolsonaro começa a responder. Ah, sei lá. Pois é. O apoiador... O apoiador... Os costumes não sabemos, né? Não, parou, parou. Que é isso. Não estamos falando do Alessandro. Não estamos falando do Alessandro saindo do cinema. Estamos falando do presidente da república. É o presidente da república. Se essa merda dessa segurança não consegue dizer quem são as pessoas que estão com ele, essa pergunta é de um apoiador, na boa. Ah, não tem aqui a pergunta. Não, e o cara foi malandro, porque ele pergunta do tipo assim, ó, ele pergunta do tipo assim, ó, ele começa a pergunta e aí ele fala assim, ó, por que que a gente não pode fazer como o Hitler fez na Alemanha, tá ligado? Ele fez fazer, colocar uma coisa mais não sei o que, da educação e não sei o que. Tipo assim, irmão, a pergunta, a porra da pergunta é por que que a gente não faz como o Hitler. Não interessa o que vem depois. Não interessa se ele falar assim, ó, se a gente embalar as crianças, tá ligado? Como o Hitler fez e não sei o que. Não, tá errado. Você não deve embalar as crianças como o Hitler fez. Se a gente der de, se a gente pegar e der de mamar. As crianças são uma mamadeira de Neston. Mas que não interessa o que vem depois. Não interessa. Não interessa. E não custa. Mano, é só assim, ó. Como é seu nome? É Cleide? Legal, Cleide. Cleide, vamos no Facebook, vamos procurar Cleide no Facebook. Cleide, Laiana. Tá, vamos ver as opiniões de Cleide. Aí a gente pega e faz assim, ó. Vum! E vamos ver quais são as opiniões de Cleide ano passado. Melhor, melhor. Ano passado. Quais eram as opiniões de Cleide? Tá ligado? Caralho, é a equipe de segurança. Não é o Alessandro. Não é um repórter. Não é. É o presidente da república. Só falou que aqui é pergunta com pegadinha. Ah, tenha santa paciência. Pô, também tem que prestar atenção, Bolsonaro, também. Porra de pergunta é essa que você responde. Tem que responder essa pergunta com o irmão. Vai se fuder. Você é idiota. Você é burro. Você é o quê? Você é... Qual que é a sua, seu arrombado? Ele tinha que ter falado meio assim. Mas ele já respondeu assim, pra algumas pessoas. Pois é. Então tem que começar a prestar atenção. Porque hoje, ó. A sorte. A sorte desse negócio. A sorte desse negócio. Claramente ele não prestou atenção. Tanto que ele não responde sobre a Alemanha nem nada. Ele começa a falar da educação brasileira. É, ele fala que o Ministérios é um transatório. Não, é que... Com calma. No morning show, os caras rodam a pergunta. E você vê que o cara faz a pergunta do tipo assim, ó. Ô, Cleide. Sobre esse negócio do canal do Negão aí. Você não acha que o certo seria fazer como o Hitler fez lá na Alemanha? E colocar mais umas coisas a mais? Tipo, duas pessoas conversando no chat. E depois mais uma pessoa. E depois apresenta um livro. E depois traz uma afagada de bolas. E o que você acha, hein, Cleide? Tá vendo? O Hitler ficou lá atrás na pergunta. Não ficou? Então, tipo assim, a pergunta foi pra te fuder. A sorte é que ele desenrolou na cagada, tá ligado? O fato de ele lembrar esse bagulho da Anitta. Agora sim, vamos lá lembrar. Olha como ele responde. Tipo assim, ele perdeu a... Ele perdeu o... Hitler fez isso, isso e isso. Tá ligado? É, volta do início. Ó, vou pegar do início. Essa parte... Não, não, não. Não tem a pergunta do cara. Aqui só tem a resposta dele. Não tem, só tem a resposta. Só tem a resposta dele. A resposta dele foi essa aqui, ó. Você não consegue... É um transatlântico. Ter ministério é um transatlântico. Não dá pra dar um cavalo de fogo. Eu gostaria de imediatamente botar a educação mora em círculo. Um monte de coisa lá. Coisas boas. Eu ouvi o outro dia, tipo, saco de vídeo. Uns 10 minutos. Duas mulheres. Podia ser dois homens também, né? Ela não sabe nada. Não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não. É comum. Presidente, eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes. Não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar ocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço. Olha os preços de tudo aqui no nosso país. Essa economia que o senhor disse que ia salvar. Essa é a salvação da economia. Sabe o que é pior? Boa parte dos brasileiros tem essa mesma cabeça. Nessa hora, de verdade, ela representou os brasileiros. Que eu já vi. Na hora que ela fala assim, as pessoas acham que a função do presidente é ficar tuitando. Olha só, tem muita gente. Nem só ela tem razão. Eu estou com a Anitta nessa aqui. Nessa aqui eu estou com a Anitta. Quem pensa isso? Que a função do presidente é tuitar? Boa parte... Não, calma. Isso ela usou de ironia. Mas boa parte dos brasileiros, além de não entender o que faz um presidente, do que faz um vereador, do que faz um deputado, também acham de verdade que a culpa da economia estar do jeito que está é do Bolsonaro. E não é o brasileiro pobre, porque eu ouvi brasileiro boy lá no set falar esse tipo de merda. Tá ligado? No nosso país, não sabe o que deve fazer um presidente. Esse nariz está torto, hein, Anitta? Sem maldade agora. Dá um toque no pitangui, mano. Porque olha... Não está alinhado isso aí. Muita gente não sabe. Acha que o dever do presidente hoje em dia é ficar no Twitter, talvez. Muita gente não sabe os deveres. Bom, e eu com muito orgulho, como eu não tive esses ensinamentos na escola, será que já tem uma nova política de ensinar, de colocar, aplicar nas escolas, no ensino público brasileiro? Eu não me ensino... Meu Deus, imagina no dia que os caras falassem, agora nós vamos ensinar política na escola. Que tipo de política vai ser ensinada? Puta merda! Eu não tive aulas ou nada parecido que me ensinasse ou me ajudasse a entender sobre política. Então, sem vergonha alguma, eu resolvi realmente tomar... Mas, Anitta, era isso que o Bolsonaro estava falando, que ele está tentando enfiar a porra da educação moral e cívica, mas se ela está reclamando... Eita, vendo? Nessa hora, quando alguém fala assim, Anitta representa o Brasil, eu falo, representa mesmo. Nessa hora aí eu... É que toda a minha audiência pudesse aprender junto comigo, com a minha amiga, que sim, entende muito de política. E muita gente aprendeu junto comigo, presidente. Fiz demais pela galera do que o senhor. Nesse quesito aí... Cara, eu pago um pau... Deixa lá em cima, né? Fiz mais pelo povo do meu senhor. É igual o cara que fala assim, irmão, eu botei o Bolsonaro lá onde ele está. Aí eu falo, caralho, isso é bichão demais, mano. Isso é bichão demais. Você convenceu uma por uma das pessoas na boca de urna. Isso é o bichão, tá ligado? Mas, mano, na boa, na boa, na boa agora, na boa, essa merda desse cercadinho tem que acabar, velho. Ou tem que acabar, ou essa segurança está na hora de fazer uma para ser lembrado também. Porque a... Caraca, mano, a sorte do Bolsonaro... Olha como esse homem tem sorte. A sorte do Bolsonaro é que ele, na cagada, meteu uma Anitta sem falar da Anitta. E a Anitta respondeu ele. E a Anitta cobriu Hitler. Nesse caso. Porque senão hoje ia ser. Bolsonaro tenta fazer as escolas como foi na Segunda Guerra Mundial. Essa ia ser a manchete. Estampadaça. Não, mas como a Anitta engoliu... A Anitta ajudou. Olha que ponto nós chegamos. A Anitta ajudou o Bolsonaro. Tá ligado? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que você vive. É o Brasil onde a Anitta conseguiu ajudar o Bolsonaro. Tem mais alguma coisa aí? Pois é. Só isso. Mais... Não, mas não, negão. Mas ali é o povo. Ali é o povo que está ali, negão. Ele tem que falar para o povo. Ele tem que entregar as massas. Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. E sabe o que eu acho que vai acontecer? Esse cara que fez essa pergunta vai ser contratado da Globo. Se é que já não trabalha lá, né? Mas eu acho que agora ele vai ser contratado. Ele vai fazer o Profissão Repórter. Agora, o infiltrado ele vai ser. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Alex Pins. Ele que é consultor imobiliário lá em Tampa Bay, na Flórida. Eu queria pedir para você que, por favor, viesse aqui no canal dele. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante. É legal do canal do Alex Pins que ele te mostra não só os imóveis para você comprar, vender ou alugar lá em Tampa Bay, mas ele também te mostra, como é esse último vídeo aqui, conhecendo o Tampa Bay pelo que há de mais gostoso. Por favor, dá uma chegadinha aqui nesse último vídeo. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante para que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. O canal do Alex Pins, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o Alex Pins, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.